E aí gente, beleza? Aqui é o Joãoji, e bom, a gente vai achar que a gente chega nessa série de Pokémon Azul e Horizons. E bom, a equipa é exatamente desse jeito. É, eu upei todo mundo pro nível 45. Não foi tão difícil assim, tá? Até bem legal, porque eu tava ouvindo música. Então, bom, é... a gente tem que ir agora em Polaricídica, que aí já é onde eu tô. E... e pro último, o Ginásio, que é, por incrível que pareça, ele passou muito rápido, mano. Falta uma insignia só. E, bom, esse puzzle aqui é literalmente muito fácil, velho. Sério, eu acho que eu me lembro como é que faz esse puzzle, mas não tenho certeza. Deixa eu ver, é aqui mesmo. Agora você vem por aqui, você vai precisar fazer uma batalha, velho. É exatamente uma batalha que você precisa fazer. Esse já chega na líder. Sério, é muito ridículo esse puzzle. E bom, esse já não é tudo tipo elétrico. Então, eu vou começar com a Gardevoir, porque eu não quero, sei lá, adiantar... ah, sei lá. Tá, então eu começo com o Inectrike. Vou dar um Calm Mind aqui, né, mano? Porque eu sei que o ataque elétrico... ah, caramba, mano. Pelo menos eu tenho o Sincronize, velho. Então, posso dar mais um Calm Mind aqui de boa. Tomara que ele não me acerte. Se me acertar, não deu nada. Eu vou aproveitar pra dar Double Team também, mano. Porque pode ser que eu não ataque, obviamente, mas... Tipo, eu ainda consigo levar. Vou dar mais um Calm Mind só por precaução, né, mano? É, agora é melhor dar um Full Rastor se eu tiver, né, mano? Se eu tiver, vai ser muito bom. Então, deixa eu ver aqui. Eu não tenho Full Rastor, mas é bem óbvio que eu também não tenha, né, mano? Então, deixa eu usar aqui só um... alguma coisa pra curar isso, né, velho? Então, eu lembro que eu comprei uns Full Heal, mano. Sério, eu podia... aqui, meus Full Heal. Então, ok. Tomara que não me acerte. Não me deixe paralisado, não. Obrigado. E Psychic, mano. Agora é só mandar Psychic e torcer pra eles não me acertarem. Então, Jotel, por favor, seja mais essa... droga. Caramba, mano. Eu fiz tudo aquilo lá pra nada, mano. Tá, então, pelo menos se ele me deixar paralisado, eu já consigo bater em todos eles com... É... Facade. Então, Gigadrain. Dá um daninho nele, pelo menos. E, bom, ele vai dar alguma coisa agora. Então, vou... Dar aqui outro Gigadrain, né, mano? Torcer pra tirar mais da metade. Não tirou? Que triste. Então, deixa eu ver. Signal Beam de novo. Caramba, ele só tem isso, mano. Tá, pelo menos consegui me levar o Jotel. Então, já tá ótimo. Então, Magnezone. Agora que me complica, mano. Porque eu não tenho praticamente nenhum Pokémon pra bater no Magnezone. Então... É... Eu vou tentar... Eu vou tentar dar um Surf nele aqui, velho. Porque Surf é um massa e caraca. Deu muito dano Surf, velho. Tomara que não me leve também. Não levou ele GG, mano. Magnezone caiu pro Vaporeon, mano. Agora um Ampharos. Ampharos eu acho que o Zanguzi consegue levar, mano. Eu não lembro se eu coloquei Facade nele. É, eu não coloquei. Eu deveria ter colocado. Dá um Swords Dance. E torcer pra ele não me acertar na próxima. Que eu dou um Strength nele e eu acabo com ele. Tomara. E GG. Acabou o Critico ainda. Boa Zanguzi. Agora um Electivire, mano. Eu não vou conseguir levar ele, com certeza. E... Deixa eu ver o que eu consigo fazer agora, mano. Consigo colocar o Main Egg Strike. E... Dá um Crunch. Um Crunchzinho. Eu acho que já é um daninho bom. Então, outro Crunch. Tomara que eu consiga. Pensei que eu ia conseguir acertar. Ah, caramba. Tá, então... O que será que eu consigo fazer agora? Diga a Drain. Então... Que é o que eu consigo dar de dano. Então, se eu sobreviver agora, eu levo ele, hein, mano. Se eu sobreviver... Aí, boa. Levou. GG, mano. Conseguimos aqui, então, levar o último Ginásio. A Pulse Bad. E a gente vai ganhar o Tempo Thunderbolt. Que é muito legal. Muito boa. Eu acho que a Gardevora aprende, mano. Mas não tenho certeza também. Deixa eu ver aqui. É Thunderbolt aqui. Deixa eu ver se aprende. Aprende? Então, pode ser que eu coloque para usar na Liga. Então, deixa eu ver aqui. Polar estão. E GG, mano. Agora a gente só tem que ir para a última cidade do jogo. Não, não é exatamente a última. Na verdade, é a última cidade que a gente precisa ir agora, sabe? Então, deixa eu ver aqui. Galena City. Porque... Ah, e foi aqui que eu treinei, tá? Para dar todo mundo para o nível 45. Inclusive, o XP Shirt aqui com o Manetrike. Que é só a gente vir por aqui. E desse lado... Ó, eu treinei nessa graminha aqui de cima. Tem bastante Pokémon bom ali. Bom para treinar, né? Tipo, não é das melhores assim para treinar, mas ok. E bom, agora que você tem as oito coisas, as oito insígnias, você vai poder passar disso aqui tudo. Então... Tomara... Ih, tem batalha aqui, mano. Eu não esperava nem um pouquinho. Então... Nossa, agora você me ferrou, hein, mano? Vou colocar aqui o Sceptile. Vou morrer, eu tenho certeza? Ah... É sério isso, meu parceiro, mano? É sério isso? Tomara que eu leve pelo menos um. Sobrou, velho. Caramba. Undi... Caraca, mano. Já me explodi agora, mano. Tá, então... Deixa eu ver aqui. Snorlax. Snorlax, o bom é que dá para me levar com qualquer Pokémon praticamente, mano. Então, tipo, ele não tem uma espécie de defesa gigante quanto a... Tão gigante, quer dizer, quanto a... Defesa normal dele. Então, antes de dar aqui um Thunder, que é 100% de chance de acertar na chuva... É, o Maniac Rack faleceu, mas de boa, né, mano? Pelo menos agora o... Waterfall vai dar mais dano. Obviamente ia matar, mas ok. Então... Vamos tentar ir... Não pelo meio, né, mano? Porque eu acho que... Caramba. Nossa, velho. Que tristeza. Tá, Gardevoir. Meganion. Eu tenho certeza que a Meganion vai me levar. Poison Powder. Tá, o bom é que eu tenho o Synchronize, mano. E o Poison Powder não é Badly Poisoned. Então, acho que isso já ajuda um pouco. Então... Deixa eu ver aqui. É, esse Hard by Poison, pelo menos, tira pouco dano. Tipo, comparado ao Badly Poisoned. Então, outro sec, ok? Vou dar aqui um Full Heal nela, mano. Porque tô precisando, né, mano? E eu sei que depois eu vou penar esses treinadores. Tipo, falar, tipo, caramba, eu poderia ter batalhado com eles. Então... Ok. Tomara que a gente não precise do Rock Smash, mano. Na moral. Se precisar do Rock Smash, eu vou ficar com... Com tristezas. Então... Deixa eu ver aqui. Tem um Wingle, mano. Nossa, é isso que tem aqui? Tá aí, que se é que tem item? Não. E aqui do outro lado, mano. Será que dá pra pegar o item que tem aqui? Tem uma Lepa Berry e... Só mesmo. Então... Bom, tomara que a gente faça a Victory Road nesse episódio mesmo. Então, porque... Eu vou precisar passar daquilo lá pra ir no próximo episódio. E aqui tem os mesmos Pokémon que tem lá, aparentemente. Então, tomara que eu consiga não batalhar com ele e GG. E aqui precisa do Waterfall. O Waterfall é de boa pra usar, né, mano? Então... Deixa eu ver aqui. O bom é que o Waterfall é Special aqui, mano. Então, tomar cuidado pra não batalhar com nenhum treinador, né, mano? Então... Aí. É. Por enquanto tá tudo tranquilo, mano. É. Era pra estar tudo tranquilo, né, mano? Tomara que eu não tenha um tipo Dark. Olha. Eu até preferi um tipo Dark, mano. Porque esse bicho é o capeta. Então, tomara que ele não seja. Rollout. Pufa, ainda bem que eu já tô nível mais alto que ele, mano. Então, Ursa Ring. Vaporium, mano. Vapo, Vapo, velho. Então... Tomara que eu consiga. Olha, dando bem alto, velho. Vaporium tá muito forte, mano. Sério. Então... Acho que é de longe o melhor Pokémon dessa equipe, mano. Então, tomara que não tenha Pokémon aqui. Não tem. Eu falo muito então, né, mano? Então... Ok. Tá. Opa. Full Rastor. Muito obrigado, jogo. Então, Victory Road. Tomara que não seja um negócio impossível. Ainda mais que eu tô sem Repel. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Tem o Max Apel sim. Nossa. Tô com orgulho de mim agora. Então... Deixa eu ver aqui. Tem bastante lugar aqui pra ir. Eu vou tentar fazer isso aqui agora mesmo. E... Nossa. Já tem batalha aqui, mano. Dá pra passar por eles. Ainda bem. Ué. Já é o final? Nossa. Nossa. Que susto. Tá. Assim Storm. Bom já. Nossa, velho. Passamos lindamente dele, mano. Tem um treinador ali que parece especial. Então... Vamos ver o que tem por aqui, né, mano? Tomara que eu consiga passar da Victory Road nesse episódio. Ensina a passar, né? Que eu tenho certeza que tem bastante gente que também não sabe que nem eu. Então... Deixa eu ver aqui. Tem mais batalha. Eu pensei que era uma pedra de Rock Smash. Caraca, mano. Preconceito começa quando... Nossa. Que susto, velho. Pensei que tinha um ovo na minha party. Que eu esqueci que aparece isso. Tem um tempinho que eu não uso Repel. Então, ó. Aqui tem bagulho de String, mano. Então... Acho que já dá pra gente pegar um itemzinho a mais aqui. Que que é? Harukenji. Uau. É inútil pra mim, mas ok. Então... Deixa eu ver. Será que a gente já tá indo pelo caminho certo, mano? Isso é muito bom se a gente estivesse indo. Deixa eu ver. É, não tá. A gente só contornou mesmo. Então... Cadê aquele lugar que tinha a porta mesmo, mano? Eu lembro que ele tava por aqui. Cadê? Olha, aqui a gente não foi, eu acho, hein? Que... É, realmente. É aqui mesmo que a gente já tinha ido. Não. É... Aqui é o final já? Nossa. Acho que a gente já chegou no final da Victory Road. Eu pensei que ia ser um negócio difícil. E acho que tem item aqui, né, mano? Deixa eu ver. É... Aqui não. Aqui não. Aqui não. Já cansei de procurar. Então, Zephyr League. Chegamos na Liga Pokémon, mano. Foi bem fácil até. E esse cara aqui, mano? Eu vou salvar antes de falar com ele, né, mano? Vai que ele me leve pra minha casa sem querer. Então, deixa eu ver. É... Tá... Ué, ele deu alguma coisa pra mim? Não entendi. Deu um item, sei lá. Um item, sei lá. Deixa eu ver. É... Tá, ok. Ele não deu nada. É, meus Pokémon tá aqui normal. Esse Bronzong aqui, né, mano? Que eu nunca usarei um Bronzong na vida. Que eu odeio esse Pokémon. Então... Bom... É basicamente isso. Eu vou treinar todo mundo pro nível 55, mais ou menos. E comprar item também, né, mano? Eu acho que tem bastante coisa que vai servir pra Liga. Então, deixa eu comprar aqui. É, uns 17 desse aqui. Revive, eu vou comprar uns 12. É... Deixa eu ver o que eu posso comprar aqui. Que é menos caro, né, mano? Então, Max Potion. Comprar 5? Não. Acho que... Putz. Acabou meu dinheiro, mano. Então, deixa eu ver aqui o que dá pra vender, né, mano? Tá bom. Potion dá pra vender tudo. Sunstone dá pra vender também. Super Potion não. Burning Hill não. Hurricane dá pra vender. Que eu não vou usar. É... Silver Poder. É, também não vou usar. Thunderstone também não. Upgrade também não. Poison Barbie também não. Revive também não. Mentira. É... Freshwater até é bom ter. Waterstone já tenho. Já evolui, né? O que eu precisava. É... Repel. Pérola. Starpiece. É... Stick eu vou precisar, hein, mano? Stick eu vou precisar bastante. Então, bom. É... No próximo episódio a gente continua. Que provavelmente vai ser o último. Então, falou. Esse foi bem curto mesmo, tá? Então, me perdoem se você... Queria ter um vídeo longo, assim. Eu sei que ninguém viu o vídeo até o final. Tipo, pouca gente vê. Mas, ok. Então, no próximo episódio a gente continua. E... Falou.